José Simão! José Sim, olha aqui, discurso do prefeito de Recife, João Campos, desagrada recifense. Por quê? Vamos ouvir? Por favor. Como recifense a gente gosta das coisas grandes, né? A gente gosta de coisa com volume, com tamanho. Eu não gosto dessas coisas não, viu prefeito? Estão fora! A gente gosta da coisa grande, com volume. A gente gosta, como é que é da coisa grande lá? Vamos ouvir de novo, para os recifenses ficarem alertas. Vamos. Como recifense a gente gosta das coisas grandes, né? A gente gosta de coisa com volume. Eu não gosto dessas coisas não, viu prefeito? Estão fora! Estão fora! O recifense logo protestou, estão fora! Eu do mundo lá no marco zero, encostando na parede. Estão fora! Eu, hein! Coisas enormes! Não, enorme, só o galo da madrugada. O recifense gosta de coisas enormes! Com volume, com peso. Não, menino, parece aquela candidata baiana, que foi fazer discurso num bairro em Salvador, chamado Palmiúdo. Aí ela começou, povo de Palmiúdo! Aí um cara falou, peraí, madame! Não precisa generalizar! Toda regra tem exceção! Alto lá! Alto lá! É Palmiúdo, mas é brincalhão! Ô, Simão! Imagina se fosse o Bunacão de Olinda, logo ali! Ô, senhor! Quer dizer que o recifense gosta de coisa com volume, é? Coisas largas, com volume! Simão, e em São Paulo, hein? Quais são as notícias sobre o governador? Da indigestão, indigestão Tarcísio de Freitas. Devia mudar o nome, é Tarcísio Desfeita. Não, vai mais uma! Olha o que ele quer! Ele quer batizar um viaduto em homenagem ao delegado Erasmo Dias, aquele da ditadura que andava armado e invadiu a PUC. É, é, é verdade. Aquele que mandou o repórter calar a boca, bom, se bem que com isso a gente já se acostumou, né? É, viaduto Erasmo Dias. Erasmo Dias. Você passa e leva um tiro. Mas, ele não batizou também uma estrada recentemente com o nome do Médici? Não foi um negócio assim? Foi! Ele pensa que a gente tá em 64. É, estrada em mil... Não, agora eu não sei se é o Médici... Aviso ao Tarcísio Desfeita! Nós estamos em 2023 e não em 1964. Não, porque daqui a pouco ele vai botar um elevado Ustra. Imagina, gente. O elevado Ustra é aquele que te atiram lá de cima, amarrado com uma corda no pescoço e falam que você se matou, né? Sim. Não, esse Tarcísio Desfeita, como diz o Recifense, tô fora! É! Ô, Simão, e o nosso observatório da imprensa, hein? O Sense Breaking News! Opa! Boemba, boemba! Sensacionalista! Carne tem menor valor desde 2018, que hoje o filé mignon baixou 17%, né? Ah, é? E bolsonarista vira vegano só de raiva! Ah, não, essa peça de filé mignon baixou 17%, não, não, não. Vou lá pegar um brócolis. Esse mundo tá de cabeça pra baixo, né? Até o Ricardo Salles, o Ricardo Motosserra Salles, tava lá... Ricardo Orgânico. Comprando Orgânico. Comprando Orgânico. Do MST. Chegou o dia. Chegou o dia. E bota agrotóxico no rabo do povo. Opa, as crianças! Mas come orgânico. Ô, Simão, vamos encerrar a compra destinado? Vamos! Direto de Foz do Iguaçu, Alejandro Calvo, Especialista em Transplante. Ah! É verdade, Alain. É, olha só. E o Calvo tem uma bela de uma cabeleira. Tem, tem. Então, faz uma boa propaganda, né? Do próprio serviço. Mas no... Na penúmbra do berçário, a mãe olha pro neném caraquinha e diz o quê? Meu filho, você vai se chamar Alejandro Calvo. vai ser Especialista em Transplante e ninguém mais vai ficar calvo. Vai acabar com o nome da família. Vamos lá o nome da família. Então, hasta sexta-feira, presidente. Opa! Beijo! Beijo!